É perfeito. A gente vê muito o glamour, né? O glamour do futebol, os jogadores caríssimos. E a gente fala até a Série B também. Série B, o jogador que ganha 30, 40, 50, 100 mil reais. Mas, cara, eu presenciei ver jogador de ganhar 100 conto, 200 conto, 500 contos, de ir aventurar no Camaçari, por exemplo, para poder fazer ficha dos caras e o cara sem escolaridade. Ah, eu fiz até a terceira série. Ah, só fiz alfabetização. Bicho, é triste. É triste ver isso. E, assim, enfim, a gente, quando vê essas coisas assim... Porque o glamour, que fique bem claro para todos, é de 0,01% dos jogadores. Exatamente, a maioria. E aí, quando as pessoas falam, aí entra uma polêmica. Quando fala assim, acabar o Campeonato Baiano. Pô, bicho, olha quantas pessoas você vai deixar desempregada. Gente que ganha 5 mil. Mas há quem pensa em acabar com o Campeonato Baiano? Ah, existe. Direto. Não só baiano, regionais. Direto. Por que isso? Direto, calendário. Ah, por causa do calendário. Ah, tá, tá, tá. As pessoas acham que o calendário é muito longo e os Campeonatos Regionais começam em janeiro, vão até abril. E, assim, para quem está por cima da carne seca, está ótimo, né? Sim, quem consegue de alguma forma, né? Ganham 200 mil reais, 100 mil reais, está ótimo. Agora, só que o cara que ganha 5 mil, 3 mil, 2 mil, mil, tá ligado? O cara chega e vai dizer, velho, aí, aí... E tem as questões, inclusive, da formação do jogador. Quer dizer, ele vem... Porque tem muito jogador, por exemplo, Bobô, Veda Catuense. Sim. Zanata, Veda Catuense. Sim. Jogadores que não vieram da base do Bahia. Você está falando de época que o Bahia tinha um jogador de bom, viu, velho? Ah, mas hoje tem também, né? Porque você vai comparar Cauli com o Mateuzinho. Não, rapaz, eu estou falando de ele. Ai, 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 ai. Mas fala a verdade. Zeca, cadê Zeca? Eu estou falando sério, aí eu venho para esculambar, aí eu já vou no rio. Cadê Zeca? Uma bicho naquela época. Zeca foi tomar uma... E... O... 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 O que é isso?